Você quer saber aqui um remédio para zumbido no ouvido? É rezar do ar do vento e fazer os banhos chás, essa folha aqui ó, que essa é a Maria Milagrosa. O chá é trigaim, trigaim pequeno assim ó. A Maria Milagrosa? É, fazer aqui um litro de chá, bota uma moscada em burana, alho e aí faz o chá e toma. E o banho também, mas o banho bota mais, quer ver o tanto do banho? Aqui ó. Ah foi bom que eu peguei os banhos porque a folha que eu mostro aqui. Sete gás de folha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí é sete gás, fazer o banho. Para o banho. É, para o banho. Aqui agora bota uma moscada em burana, pedreira para o ar, alho e... Deixa eu ver, mamos a Maria Milagrosa uma, pedreira para o ar, duas, mamos cada três, um burana quatro, alho cinco. Cozinha tudo junto. Cozinha tudo junto e faz o banho e toma. Dá cabeça ao pé. Para além disso, rezar né? Rezar. Rezar do ar no ventre, que eu sei o que estava falando. Rezar do ar no ventre. É, para isso, para rezar, tem que fazer o quê? Deixar o nome. Deixar o nome aqui nos comentários. Quem estiver precisando, já viu. É só deixar o nome ali. E se tiver isso lá, essas folhas, só vai fazer? E se tiver essas folhas lá, só vai fazer. O banho para deixar. E se não tiver, só ele encomendar o que eu faço, manda a garrafada. Né? É. Mando vai, manda a garrafada, manda a garrafada, manda a garrafada. Mando.